Se liga, eu tenho umas paradas bem loucas, do tipo que define É contradição ao que me move, o que faz com que eu rima, saca só E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista Vivo os dias como se fosse o último hoje, sou louco da noite e das festas Em vida, abra as pernas, minhas ideias são sobre lucrar, confirma Bagulho, música, todo dia, sem receio, sem frio, repito Ovos e a barreta metendo o estilo, e eu admito, é Sentimento é foder sem proteção, e certos motivos pedem precaução É a vida, é a vida, é a vida, que dá, mas também tira E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista Eu sinto o poder de fogo, que abrange o todo O império cresce, batidas loucas, pedro, mino, desce, remexe, deixe, não se esquece A gente foda, mas nos compromete, sem regras, sem estresse E a vida faz acordo, sonhos não são poucos Só quero ter esses orgasmos de novo, por isso eu te foda Essa sensação me deixa louco Essa sensação me deixa louco E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista Ser direto é o que quero, chegar perto do ex da sensação Fumaça sobe com o meu tesão, levemente mais potente Como é a hipótica no meu recipiente, que a vida foda e vai em frente Se o corpo se dá com uma punida, intenções indiferentes Ao que não faz a gente sair do normal, o medo Ela diz o mal desse jeito, fica seduzida por meu sotaque do gueto Fica entretida, pelo ritual que eu considero perfeito E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista E eu foda a vida, ela goza e grita, vou sempre na ativa, vejo orgasmos à vista